Aí serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Chorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Como é que nós tava, pai? Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Chorra da barroa E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão A putaria tá prejeto E o nome dela é DJ Serpinha Eita, vai ligar Tá ligado Aí serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar E aí serpente Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Como é que nós tava, pai? Espirro, lança Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Cachorra da barroa Esse é o DJ Serpinha O moleque é boladão O moleque é boladão A putaria tá prejeto E o nome dela é DJ Serpinha Eita, tá ligado A metora é dos baile Samanelão Tá ligado